A EBC sediou o encontro do Sistema de Comunicação do Governo Federal, que reúne assessores de órgãos e empresas estatais. Uma das pautas foi o crescimento da comunicação pública no país. Os assessores de comunicação do Governo Federal tiveram a oportunidade de descobrir o universo que é a Empresa Brasil de Comunicação e os números que mostram seu crescimento. Por exemplo, o aumento da audiência da TV Brasil, que hoje ocupa o sexto lugar entre as TVs abertas. Um ano atrás, estava em 11º lugar. A Agência Brasil conquistou a marca de 61,6 milhões de usuários de janeiro a outubro deste ano. E as redes sociais atingiram mais de 3 milhões e 300 mil inscritos e seguidores. A gente passa a informação com fonte primária e com os dois lados. Então, com isso, a gente constrói essa credibilidade e com a credibilidade a gente se torna relevante. Então, hoje a gente tem performance similares de emissoras ou de grupos de comunicação privados. E até a gente tem uma distribuição de perfil de audiência até melhor que muitas empresas privadas. Então, isso é sinal que o nosso conteúdo está sendo relevante e está sendo consumido pelas pessoas, hoje, líderes de opinião da sociedade brasileira. Desde 2019, a EBC oferece aos ministérios, órgãos e empresas públicas projetos especiais de comunicação, como vídeos institucionais e programas. Essa prestação de serviço é um dos elementos que trouxe mais união ao sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, o SICOM. A ideia do SICOM é que a gente, de fato, como governo, possa integrar as realizações de cada órgão, de cada uma das empresas estatais e mostrar como isso traz benefícios para o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.